Qual a diferença de um sonho produto das lembranças do dia-a-dia com um sonho que é uma recordação do plano espiritual, Monique? Qual o nome da pessoa? Então, no YouTube ele está se identificando como Dionata. Oi, Dionata. Então, é o seguinte, a gente tem alguns tipos de sonhos e a gente fala muito a respeito de sonhos no livro dos espíritos. O Divaldo também gosta de falar bastante, sonhos é um assunto que eu adoro, né? Então, existem alguns sonhos que nós temos de impressão, né? Que são sonhos que a gente tem porque a gente ficou impressionado com algum assunto, assistiu um filme de terror, ficou impressionada com aquilo, aí vai sonhar, né? Que tem monstros aqui perseguindo a gente. Então, a gente começa a ter frutos da nossa imaginação, a gente fica com impressões de determinada situação e vai sonhar com aquilo. Ou eu estou fazendo aquela dieta, não posso comer doce, aí quando eu vou dormir o que vai? Eu vou ficar pensando no doce, então eu vou ver um banquete cheio de doce na minha frente. Então, são sonhos aqui muito voltados à nossa psique, né? O nosso psicológico, aquilo que a gente, de alguma forma, ficou impressionado ou ficou pensativo a respeito de determinado assunto e isso se reflete no sonho. Independente do que eu sonho, quando eu estou dormindo, eu estou desdobrado, né? Eu posso estar desdobrado e estar, por exemplo, com essas impressões, com esse tipo de sonho, ou eu posso simplesmente estar desdobrado pensando num ente querido, pensando naquela pessoa que já desencarnou, ou até mesmo pessoas que estão encarnadas. Eu fico pensando muito nela, ela está dormindo, eu também. E a gente desdobra junto e vai se encontrar, né? E aí, como é que a gente sabe se esse sonho realmente é real, se é fruto da nossa imaginação, dessa impressão que a gente ficou? O que o Divaldo traz para a gente, que eu acho maravilhoso, é que muitas vezes a gente percebe esses sonhos, né? Esses encontros durante o período do sonho, a gente sente que ele é muito real, né? E aí ele fala, diz até que quando a gente se encontra com alguém durante o sonho, esse sonho é colorido. Mas quando a gente está ali nesse sonho de impressão, ele é preto e branco. O que ele quis dizer com isso, né? Quando é um sonho real, que você sente até o perfume, o cheiro da pessoa, não tem como não ser, né, um reencontro. Mas quando você percebe que realmente são esses sonhos mais, com menos sensação, né, menos envolvimento, normalmente são esses sonhos de impressão. Mas a gente não tem aqui uma resposta muito clara. Você vai sentir, quando for realmente um reencontro, você vai perceber que não é fruto da imaginação, que realmente você encontrou aquela pessoa. E quando você desperta, você tem a sensação de que ainda está sentindo cheiro, né? Ou percebendo a presença daquela pessoa, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.